Sobre a ata do Copom, Josian, que foi divulgada aí na terça-feira, e ele não trouxe aí uma sinalização clara aí sobre as próximas altas de juros, apesar de ter sinalizado que ela deve ser de menor intensidade do que no último encontro. Eu queria saber quais são os impactos dessa divulgação para o mercado. O mercado ajustou os preços, você pega o stakement que foi feito no Copom da quarta-feira à noite, até um ponto dover em relação ao que se projetava, e a ata veio muito mais rockish. Até o comentário no dia seguinte do diretor de política monetária, você lê a ata, ela fala no plural de aumentos nas próximas reuniões. A gente entendeu que ele vai terminar por volta de 12h25, ou seja, você tem um aumento de 100 pontos em março e um aumento de 50 pontos em maio. Pelo comentário de quarta-feira do diretor de política monetária, a gente entende ele falando que pode ir até junho, ou seja, ele deixou a entender, aí a gente faz conta, tenta adivinhar qual que é os próximos passos, a gente chega aqui numa Selic de 12h30, encerrando o ciclo de alta por volta de junho. O nosso call era que a Selic não precisaria de tanto aumento igual ela está tendo agora. O que o Banco Central está fazendo é, ele está sendo mais contracionista, ele está pecando pelo excesso, assim a gente entende. Como tivemos a Selic por um período a mais, ficou mais baixa do que se deveria, assim a gente conclui agora, na época teve deflação, teve uma série de condições com que fizesse a Selic ficar naquele nível. O Banco Central, a partir de outubro, fez essa leitura nova e começou a aumentar a intensidade da evolução da Selic. Então ele começou a dar 150 pontos de aumento já perto do final do ano, agora chega em 10,75, a gente entende que ele tira um pouco o pé, diminui um pouco a intensidade dos aumentos, mas continua ainda a aumentar a Selic e encerra esse ciclo de alta por volta de 12,5, 12,25.